Como é que você vê a campanha aqui em Campina Grande para governo de Estado? São dois candidatos aqui, tem o governador João e mais outros candidatos aí. E principalmente, quantos candidatos de deputados federais tem aqui em Estado? Porque tem candidato demais para concorrer poucas vagas, não é? Como é que está a campanha? Está muito calma porque aqui sempre foi agitado. Como é que está o clima hoje? Tem aquelas brigas, se tem discussão, se tem enredo, se tem animosidade. Como é que está aqui em Campina Grande que você está andando e observando tudo aqui? Eu acho assim, que hoje aqui em Campina Grande as coisas mudam muito hoje em dia, né? Que hoje em dia, antigamente você via as pessoas andando nas ruas, andando nas casas. Hoje em dia é poucas coisas que acontecem hoje. E eu vejo assim, um exemplo assim, para governador hoje em dia, eu vejo que está muito acirrado, né? Que são os governadores que estão disputando essa eleição, são muitos conhecidos como o Nilson Ferreira, como o João, né? Como o Pedro Pria Lima. Quer dizer, é uma eleição acirrada. Mas assim, na minha opinião, eu acho que vai ter segundo turno aqui na Paraíba, né? Não pelas pesquisas aqui que estão acontecendo e vão estar na frente, mas eu acredito que tudo pode virar, tá entendendo? E a situação em termos de coisas que estão acontecendo mais do que antigamente, é porque mudou muito os cabelos eleitorais hoje em dia, né? E a minha opinião é essa. Hoje, os deputados, hoje em dia, as vagas, hoje é poucas vagas para muita gente. E a nação hoje, ela tem que saber escolher quem é as pessoas que ela vai colocar no poder, para poder fazer o bem para essas pessoas, né? E a opinião minha é essa sobre isso, que eu acho que tem que pensar bem na hora de votar, saber com quem vai votar, não fazer voto e escolha. Você sempre, você vai olhar quem vai ajudar você. Porque o dinheiro é bom, mas não é tudo não. Você tem que pensar que vão passar quatro anos no poder, para poder trazer benefícios para o Estado e para o Brasil, né? Isso é o que eu acho. Não adianta você chegar a botar 50 reais no bolso, botar uma coisa no outro e depois sua família está passando por necessidade. Não ter emprego, não ter saúde, não ter educação, não ter uma segurança boa. É o que eu acho. Na minha opinião, antes de votar, pense quem vai votar e analise bem. Porque isso aí vai valer por quatro anos. Isso aí vai valer para vocês também.